Música Ricardo Castro conversa com a cirurgiã dentista Nobilene Braga sobre harmonização facial. Imperdível, hein? Confira! Música Olá pessoal, bom dia! Estamos de volta com o nosso quadro Bem Viver. E hoje, como sempre, com mais uma convidada muito especial. Aqui comigo, a doutora Nobilene Braga, ela que é cirurgiã dentista. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Bem Viver. Muito obrigada a todos e espero ter todo o esforço que eu vou ter agora para mostrar para vocês o que é a harmonização facial, que junta como dentes e face no completo. Então, quem procura a harmonização? Quem quer ficar mais jovem? Meu caso! É, nós já começamos. Quem quer ficar mais jovem? Quem é que não quer hoje, né? É verdade. Então, é uma busca infinita pela juventude, pela beleza, pelo bem-estar. E tanto fisicamente como a parte facial. Nessa parte facial é a parte que nós entramos. Como cirurgiã dentista, trabalhamos sempre com a parte de dentes. E o que é a harmonização sem os dentes? Sem os dentes, né? Os dentes, eles fazem totalmente o conjunto da harmonização. Então, o que é que temos? Temos que tratar os dentes, ficam perfeitos, porque eu vou até mostrar, que você vai colocar umas fotos... O antes e o depois. Do antes e o depois. Com os dentes e sem os dentes, da harmonização. Nossa, imagina! É como se fosse... Como diz assim, o cabelo é a moldura do rosto, né? Os dentes, digamos que é a parte mais importante de uma harmonização facial. Exatamente. Então, eu como ortodontista há muitos anos, achava que nada ficaria perfeito na ortodontia. Terminava os dentes tudo bonito, mas às vezes um aumento dos lábios de um lado, um cruzamento de dentes de outro, deixava o lábio um pouco menor de um lado do que o outro. Então, eu como pioneira no Nordeste nessa parte de harmonização, comecei em 2008, eu fui fazer curso com os médicos, até para preenchimentos labiais. Era o que me dava de interesse, porque eu terminava a parte da ortodontia, deixava os dentes tudo retinho, bonitinho, e o lábio ficava um mais curto do que o outro. Eu digo, não, eu quero deixar o paciente perfeito, pelo menos na região de boca. Foi que eu fui aí procurar. E aí começou a parte, não existia nem a harmonização. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho, né? A sua área que é ligada à ortodontia, né? A parte dos dentes. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Quem é que executa hoje a harmonização facial? Eu sei que são cirurgiões plásticas, né? Que são autorizados, né? Médicos, né? Médicos no geral, que pode ser sem especialização, qualquer médico pode atuar. Porém, os especialistas são dermatologistas também. Cirurgiões plásticos, meus amigos que têm. E nós, cirurgiões dentistas. Que eu acho que é o profissional mais completo para fazer uma harmonização, né? Porque, como você falou, né? Tanto a parte dos dentes, quanto também da estética. Nós somos completos, não desmerecendo todos, ao contrário. A parte de pele, com os dermatos, sempre eu indico a parte para tratamento de pele. E apenas eles fazem toda a harmonização perfeitamente. Como eu indico, muito bléfaro, plástica, para eles. E também, a parte completa é só por quê? Porque a gente tem a parte dos dentes, a parte bucal, que o cirurgião plástico também pode fazer abjectomínio, certo? Mas a gente faz a parte total, incluindo os dentes. Então, a gente deixa todo harmonizado. Nobilene, o nosso tempo aqui não é tão grande. Eu tinha muitas perguntas, mas eu tenho uma que é fundamental, que eu queria fazer, antes da gente encerrar. Por exemplo, aquela pessoa que fez uma harmonização facial, fez um preenchimento nos lábios e tal, ou em algum lugar, e aí não gostou. Tem como voltar, retirar, tem como reverter? Veja bem, o ácido hialurônico, ele não é bioestimulador. Ele é o único que é só, único e exclusivamente, preenchedor e hidratante. Porque nós temos no nosso organismo e nós usamos eles sintéticos. O local que a gente pode usar só ele, que não pode usar bioestimulador, seria os lábios e a região de olheiras, certo? Só pode ser usado com ácido hialurônico. Fora, agora a gente tem o dual blend, que é a hidroxapatita de calço junto com ácido hialurônico, que a gente também pode fazer calha de olheira e dá um resultado muito bom. Mas lábio, não. Quando chegam para fazer uma harmonização, eu inicio com ácido hialurônico. Por quê? Porque o ácido hialurônico é o único que existe um antídoto, chama-se hialuronidase. Esse antídoto vai que você faz uma boca e o paciente quer uma boca grande. Então a gente coloca de acordo com o que ele queira. Apesar que eu gosto de fazer a harmonização. Mas o pessoal mais jovem, não, eu quero a boca assim. Então nós fazemos com ácido hialurônico e, não, eu não gostei, meu pai não gostou. O que é que podemos fazer? Retiramos, colocamos aí a hialuronidase e ele é um antídoto que remove todo o ácido hialurônico. Em relação aos estimuladores, não tem. Então se inicia só com ácido hialurônico. Doutora Nobilene, amei aí as suas explicações. E se você quer ficar linda assim como a doutora Nobilene, é só procurar aqui. Qual é o seu Instagram, doutora? Arroba doutora Nobilene. Pronto, está dado aí o recado. Eu amei as explicações, eu acho que vocês também gostaram. Qualquer dúvida é só acessar lá, falar com a doutora Nobilene pelo Instagram dela. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. E a gente encerra aqui mais um quadro. Bem viver, até o nosso próximo encontro. Até lá, doutora. Até lá. E hoje é dia de café da manhã. Vip São Brás está imperdível. É no próximo bloco, não. Saia daí. Adriana, Ricardo Castro, muito obrigado pelo carinho. Parabéns pelos seis anos de programa. Apareçam sempre aqui no Lequipe, a causa de vocês. Um beijo, parabéns. Meus mais sinceros e queridos parabéns ao programa RC Vips. Seis anos no ar, hein?